E aí pessoal, eu sou o Jameli, sou candidato a deputado estadual 65009, estou aqui com o Zéias aqui em Campos do Jordão. Um grande cara, um companheiro, que a gente está junto nessa pegada. Veja minhas propostas e vamos apoiar ele também. Um abraço, Jameli. Bom, eu estou apoiando o Jameli para deputado estadual 65009, que vai estar junto com a gente aqui em Campos do Jordão, com um olho bom para a nossa cidade. Através de mim a gente vai ter contato com o Jameli.